Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Olha só o round, vai ficando interessante, Fer e Phelps também fazendo um abate atrás do outro. Apenas o Ardell, o Fer já solta o spray, está muito cego ali, o Ardell, o Fer tentou o prefire, mas vai na u... Tudo bem, senhoras e senhores, bem-vindos ao Cloud9 vs Team 1 para WESG 2017. Isso é a final do mundo e vamos assistir Team 1 CRUSH Cloud9 hoje em dia. Isso vai ser o fim do américa. Estou lá, estou lá. Você está morto? Sim, Fala. Fala todos vocês, vá para o inferno. Eu vou reláudar na sua face e vou te matar. Sim, assim. A esquerda, no meio. 1 NLP short, eu acho. Short, no meio. Mortado. Desculpe, Jake. Você vai vender o nível quando está morto na linha, certo? Não. De novo, rematch? Olha, meu PayPal e o seu... Acerto. Quem não acertou? Tarek. Tarek. E o Dust2. O que é o diabo? Eu tenho um PayPal, o Dust2, o Cashmere. Uuuu, f***. Deve estar a perguntar ao Dust. Dust, como é que é? Então, mas sempre fazemos aquela? Ou fazemos a que montámos ontem? Pá, eu por mim. Olha, aí está ele a controlar o jogador, a mandar vir com... Uuuu... Flash do McGyber, ele é muito ninja. Conseguiu já parar o flash dos jogadores da Virtus Pro. Oh, verdadeiro no fundo. Enquanto isso, o Feiro vai ficar marcando se vem alguém por cima, eles vão fazer o pezinho, vamos ver se ele vai errar. Já! A pomba! Ai, meu Deus. Ok, meninos. O que vamos fazer? O que vamos fazer na última? O que vamos fazer na última? Porque estamos em 11, 2. Precisamos descobrir o que vamos fazer. O que vamos fazer? O que? 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 O que foi isso? O que? 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 cara o cara para verdade vamos aqui nem não 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 Fazem essas vocais. Você viu o Chris passar vergonha aí, Neymar? O Neymar não ficou muito contente com o desempenho do Chris. O Neymar falou que queria estar aqui, galera, mas ele tá compromisso lá. Valeu, Neymar, queria você aqui também, meu. Valeu, boa sorte aí. A próxima vez aparece se der. Valeu, obrigado, Neymar. Tamo junto, abraço, boa sorte. Dobina 17 a 15 no placar. É, comemora ali, olha ali, olha ali. Vibra, vibra, trazendo o décimo sétimo ponto aí. Que bala do farei, é um monstro. Narração profissional, muito obrigado, velho. Queimado virou churrasco. Olha o Nitro... Ah, podia ser... Churrasco! Mano! Mano, você viu o que o Nitro fez? Olha o que o Nitro fez! Que falta de respeito! Olha! O que que é isso, meu Deus? Eita, mano. Olha lá. Ficou puto, mano. Ah, pode crer, velho. Os caras plantaram o primeiro. Ah! 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 Isso é louco! Vem, nego! Vem que é Highlight! Vem pro pai! Que foi isso, tio? Luminose, dependendo da galera aí, aumentar e tal. Não sei se é muito viável, não. Nossa, olha o marote do Green. Que isso? Que... Nossa! Pode cair! Clipar, viado! Monstro Green! Tô fulido, velho. Tô com saída de life, velho. Eu vou ganhar isso aqui... Eu vou ganhar isso aqui sem dar cara pra ele. Eu não vou dar cara. Eu vou ficar aqui pra sempre parado. Uh! 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 Fuck off! Uh! Uh! Ui, tem zoom é smoke? Oh! Eu vou ganhar um fog. Ah! 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 Ah!